Que pena me dá Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar Que pena me dá O que aconteceu Nesse dia gelado Mas o chão não morreu A falta que tu me fazes A falta que tu me fazes Vou ouvir cantar o texto Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar, que pena me dá O que aconteceu nesse dia zerado, mas o chão não morreu Que falta que tu nos fazes, que falta que tu nos fazes Para ouvir cantar o teu chão Que pena me dá Quando me lembro do chão no mar, que pena me dá Quando me lembro do chão no mar, que pena me dá Quando me lembro do chão no mar, que pena me dá Quando me lembro do chão no mar, que pena me dá Quando me lembro do chão no mar, que pena me dá Não venhas mais a minha beira Não venhas mais ao pé de mim Tu sabes bem como eu te amo Ai que estou louco por ti Não venhas mais ao pé de mim Não venhas mais ao pé de mim Tu sabes bem como eu te quero E que por ti tu a sofrer Não me abandonas nesta noite Que eu a ti Meu coração dos que te amo Romano do Pai Meu coração dos que te amo Romano do Pai Música 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 Levantou-me a brumar 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 Música 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 Antes eu passava ao bom tempo Agora o dia se vai As rosas que se levam Levantou-me a cerveja no volta Música 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 Te quero filha minha porque as minhas estrelas ilumina o meu sonho Te canta a minha alma porque eu mais quero Música Te quero filha minha porque as minhas estrelas ilumina o meu sonho Canta a minha alma porque eu mais quero Meus sonhos de amor e sou contigo 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 Antes eu passava o tempo Agora o dia se vai As rosas que se levam As rosas que se levam Levantou-me a cerveja no volta Música Antes eu passava o tempo Agora o dia se vai As rosas que se levam Levantou-me a cerveja no volta Música 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 Abandonaste-me deixaste Tão traição Abandonaste-me deixaste Na solidão Abandonaste-me deixaste Tão traição Na solidão Música Abandonaste-me deixaste Tão traição Abandonaste-me deixaste Tão traição Na solidão Ai amor Ai-ai ai amor Ai amor Ai 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 amor Ai amor Ai 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 amor Ai amor, ai amor Amor, 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 amor Como te amo Amor, 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 amor Como te quero Amor, 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 amor Como te amo Como te quero Amor, 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 amor Como te amo Amor, 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 amor Como te quero Amor, 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 amor Como te amo, como te cano Música Sinto, sinto teus beijos Sinto, ai teu coração Sinto, sinto teus beijos Sinto, ai teu coração Meu amor é tão bonito E por ele tudo farei Eu te amo de noite a dia E te dou o meu coração Sinto, sinto teus beijos Sinto, ai teu coração Las chiquitas tan bonitas Tan bonitas bailan bien Las chiquitas tan bonitas Tan bonitas bailan bien Sinto, sinto teus beijos Sinto, ai teu coração Sinto, sinto teus beijos Sinto, ai teu coração Meu amor é tão bonito Nasceu a minha estrela linda Nasceu o bebê do pai Dos olhos até bonitos Cada vez te quero mais Nasceu a minha estrela linda Nasceu o bebê do pai Dos olhos até bonitos Cada vez te quero mais As chiquitas tan bonitas 倒am a minha estrela linda As muchoivas Agui O meu coração Já não vi nada E eu já vim ali, já não me falaram É o que vai me ler Quero o homem carroso Quero o homem carroso Também quero o homem Ela é tudo, ai não era nada Ela é minha amiga, minha enamorada Ela é tudo, ai não era nada Ela é minha amiga, ela não era nada Música Pois eu amo quem quiser Pois em mim amando eu Eu só amo-me, Romano Também quero-me, Lisandro Posso ser recorrer Ai, 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 amor E não te quero ver no mar A maré está cheia, o barco não anda Tenho o meu amor e lá não Travanda lá não Travanda lá não Travanda A maré está cheia, o barco não anda Tenho o meu amor e lá não Travanda lá não Travanda lá não Travanda lá não A maré está cheia, o barco não anda 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 Eu vou ficar, eu vou ficar E me alivra é tão bonito Me dá vontade de chorar Meu coração diz que te ama, Romando Pai Meu coração diz que te ama, Romando Pai Meu coração diz que te ama, Romando Pai É de cá o Burixano! Que pena me dá, quando me meto nos copos, mãe! Que pena me dá, quando me meto nos copos, mãe! Que pena me dá, quando me meto nos copos, mãe! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe! Que pena me dá! O que aconteceu nesse dia zerado, mas o chano não morreu! A falta que tu nos fazes, a falta que tu nos fazes, vou ouvir cantar o teu chano! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe! Que pena me dá, quando me meto nos copos, mãe! Que pena me dá, quando me meto nos copos, mãe! Que pena me dá, quando me meto nos copos, mãe! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe! Que pena me dá! O que aconteceu nesse dia zerado, mas o chano não morreu! Que falta que tu nos fazes, que falta que tu nos fazes, vou ouvir cantar o teu chano! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe! Que pena me dá, quando me lembro do chano, mãe!